Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! E eu estou aqui no canal FCO Músicas. O nome do som é Nois Toma de Assalto, do MC Vavá da MB. O beat ficou por conta do MC Bruninho Beat. Vamos ver como ficou o som do MC Vavá da MB. E no final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 conto já tá no ouvido e play! Vamos lá! MC Vavá da MB. Mais um sucesso. Mais que tomar de assalto somente com a voz. Eu vou de encontro ao vento ao toque do jaguar. Aniquilir inimigos que vêm contra nós. Ligo o feguimarães que eu vou xaviar. Porque eu vou lacrar de tatuagem. Eles vão consultar se tem passagem, mas não vai constar. Pois me tornei inspiração pra molecada. Para na vida errada não entrar. Mamãe que manda na simplicidade. Se tem um sonho, segue em frente e vá buscar. Se quer conselho, eu te falo a verdade. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Boa! Seu barco fura, não pare de remar. Se o desafio te chamar, só grite eis-me aqui. Mas se a tristeza lhe alcançar, saiba que Deus sempre será por ti. Se a casa do seu barco fura, não pare de remar. Se o desafio te chamar, só grite eis-me aqui. Mas se a tristeza lhe alcançar, saiba que Deus sempre será por ti. Muito bom, mano. Gostei da letra do Vavá, mano. É, Deus sempre será por ti, mano. Pode ter certeza. É o Vavá MC. É o Vavá MC. É o Vavá MC. DJ Bruninho Beat. DJ Bruninho Beat. Tá bom? Não vai constar. Boa, mano. Boa. Vai buscar teu sonho. Se quer conselho, eu te falo a verdade. Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Se acaso seu barco fura, não pare de remar. Se o desafio te chamar, só grite eis-me aqui. Mas se a tristeza lhe alcançar, saiba que Deus sempre será por ti. Se acaso seu barco fura, não pare de remar. Se o desafio te chamar, só grite eis-me aqui. Muito bom o refrão. Mas se a tristeza lhe alcançar, saiba que Deus sempre será por ti. Sempre será, sempre será, sempre será por ti. Essa é a tristeza lhe alcançar, Deus sempre será por ti. Sempre será por ti. Sempre será. É o Vavá MC. É o Vavá MC. Mais um sucesso, tá aí. Vavá da MB, né? O nome do som é Nóis Toma de Assalto. A produção musical ficou por conta do DJ Bruninho Beach. Então tá aí, mano. Eu não conhecia o MC Vavá da MB. É, Nóis Toma de Assalto. Mas é com a voz, né? Não, Vavá, gostei do som. Ele que veio nessa pegada aí do funk com mensagem, do funk consciente, né? Algumas partes da letra do Vavá que chamou minha atenção. Eu gostei quando ele disse aqui, ó. Eu vou lacrar de tatuagem. Eles vão consultar se tem passagem. Mas não vai constar, pois me tornei inspiração pra molecada, pra na vida errada não entrar. É o que eu digo para os MCs aqui no canal. Falando diretamente para os MCs. Mano, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você posta em redes sociais, entendeu? Porque tem muito moleque, mano, que tem você como referência. Tem muito moleque aí que segue você nas redes sociais, entendeu? Você é inspiração pra muitos moleques. Mano, então tenta passar algo positivo pra rapaziada, entendeu? Outra parte que eu achei legal foi quando o Vavá diz, Se tem um sonho, segue em frente. Vai buscar. Se quer conselho, eu te falo a verdade. Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Parece uma frase simples. Ou até parece que não tem muito sentido. Mas, mano, fala muito essa frase. Porque ele diz, se você tem um sonho, segue em frente, né? Segue o teu sonho. Vai buscar, mano. Porque se você tem um sonho, mas você fica parado, você não vai chegar nunca nesse sonho, né? Você não precisa dar 10 passos por dia, 15, 30 passos. Mas se você der um passo à frente, mano, você já está mais perto de conquistar o seu sonho. E pra finalizar, gostei muito do refrão. Mano, o refrão, ele diz, Se acaso o seu barco furar, não pare de remar. Se o desafio te chamar, só grite, eis-me aqui. Mas se a tristeza lhe alcançar, saiba que Deus sempre será por ti. O barco afundar pode acontecer. É normal, somos humanos. O que não pode acontecer é ele afundar sem você remar, beleza? O desafio te vencer também pode acontecer, porque somos humanos, entendeu? O que não pode acontecer é você ser vencido sem batalhar, sem lutar. E mesmo com essas derrotas, barco afundando, se acontecer, não se esqueça, né? Que Deus sempre será por ti e Deus sempre está com você. Então tá aí, mano, que Deus abençoe o MC Vavá da MB, que Deus abençoe o DJ Bruninho Beach, todos envolvidos nesse projeto, né, mano? Gostei de verdade da mensagem do Vavá nesse som. E eu já falei demais. Se inscreva no canal, compartilha, dá o like e me siga nas redes sociais Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis!